A umidade relativa do ar na manhã dessa terça-feira foi de 16%, mais baixa que no deserto do Atacama, no Chile, que foi de 23%. Um perigo, de acordo com essa meteorologista. O período da tarde é quente, então de manhã é friozinho, mas a tarde é quente. Então nesse período da tarde, está quente e está seco, então tomar bastante líquido no período. É nesse período que muita gente começa a procurar alternativas para melhorar a umidade. Pelo menos dentro de casa. Quem pode, investe no umidificador de ar, como esses, que custam entre R$ 90 e R$ 150. Aqui nessa farmácia, a venda de umidificadores aumenta cinco vezes nesse período de seca. Em períodos normais, são vendidos dois ou três por semana. Agora já são de 10 a 15. Mas para ter o resultado esperado, é preciso saber como usar um umidificador. Se for um ambiente aberto, ele pode ficar ligado o dia inteiro e a noite inteira também. Tem que ter ventilação. Se não, se for um ambiente mais fechado ou você vai dormir no quarto, você liga ele quatro horas antes de dormir. Deixa umidificar bem o ambiente. Quando for dormir, desliga o umidificador, que o quarto vai estar umidificado na medida certa para você tirar seu sono. A chuva que caiu segunda-feira em São Paulo é resultado de uma frente fria que se aproxima de Goiás. E acredite, pode chuviscar em Goiânia também. A previsão e a esperança de muita gente é que isso aconteça na quinta e sexta-feira dessa semana. Pode ter uma chuva mais leve aqui, tanto em Goiânia quanto também nessa região mais sudoeste, principalmente do estado.